Estamos de volta com o programa da comunidade, vocês não sabem o que acontece aqui no intervalo. O outro tá conversando aqui comigo, ele não vale nada e dá volta pra mim e dizem que eu não valo nada, né? Ah, Carlinho, vou te contar, viu? Vamos lá, gente, pra dica. Este mês de Sazon vai fazer a alegria da criançada. Ontem já foi dia das crianças, teve muita gente já almoçando com a família toda, tirou aquela foto, fez a foto com o Sazon? Não, porque nesse mês a criançada vai ser premiada com um carro elétrico. Olha só que show, pra concorrer é fácil, você vai fazer uma foto com toda a família reunida, com os pais, com os filhos, pega o prato preferido do seu filho, coloca lá um sachezinho Sazon, um desse aqui, pode ser o pacote inteiro, pode ser só a cartelinha, só o sachezinho, não tem problema. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico. E toda semana vai ganhar a sexta Sazon que você já conhece com itens Ajinomoto, pra melhorar aí a sua foto, pra melhorar a comida da semana, pra dar aquele up no almoço da família. Você já sabe, né? Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 33 minutos, pode variar, pode repetir, pode misturar, porque Sazon é assim, Sazon é bom por causa disso, viu? Além de misturar e tudo, você pode variar, pode repetir, dá aquele gostinho especial no seu prato. Olha só, gente, é inevitável que nós falemos muito de criança hoje, né? E ontem, além dessas comemorações todas que aconteceram aí na sua casa, teve criança que se dedicou também ao esporte, teve corridinha. É, meia maratoninha, maratoninha, corridinha rápida ali. Essa foi a terceira edição da corridinha das crianças lá no Viver Melhor. Vamos acompanhar aqui na tela? Solta pra mim. Dona Ângela trouxe a filha de 10 anos para correr e ajudar o próximo. Pra nós é uma satisfação muito grande nós estarmos incluindo ela nesse âmbito do esporte, da saúde, da socialização. Essa é a terceira edição da corridinha e festa das crianças do Viver Melhor na Zona Norte de Manaus. A ideia da ação é desse maratonista que uniu o esporte e solidariedade junto com os amigos. Aqui tem um risco muito grande de crianças na rua, né? E para que não vamos para o caminho do erro, eu como um educador também, eu quero passar para ele essa experiência. São três anos do evento para comemorar o dia das crianças e, claro, incentivar a boa prática do esporte. Mas entre os baixinhos, outra prática também é exercitada, a da solidariedade. Além da corrida, teve show de mágica para a criançada. Ao todo, foram 150 crianças e adolescentes que participaram das competições. E olha, todos ganharam medalhas. Porque por aqui o que importa é a criançada fazer o que mais gosta e ser feliz. E quando fazer o que gosta para ser feliz, também estar aí com o esporte envolvido é muito melhor, né? Porque o esporte é tudo aquilo que você já conhece. É disciplina, é dedicação, é esforço pessoal e isso é o que a gente viu muito aí. A gente viu muito isso no dia de ontem. É muito importante que nós tragamos o esporte para dentro da vida das crianças. Criança que pratica esporte é uma criança que respeita os pais, é uma criança que tem um bom desenvolvimento na escola, é uma criança porque ela tem toda essa disciplina que o esporte traz e, principalmente, é uma criança que vai ficar bem longe das drogas. Olha só, gente, infelizmente nem tudo foram... Olha isso, o Bogobol! Olha o Bogobol! Esse é o Bogobol! Quem tem 20 e poucos anos, como eu, e como Cristiano Loureiro, sabe o que é o Bogobol. Está aqui o Bogobol. Eu fiquei brincando de Bogobol com o Davi, pulando na frente do Davi. Eu me equilibrava assim, assava o pé, porque tu tinha que segurar o Bogobol com o pé, essa bola aí, né? Ficava todo assado o pé no final. Era um dia de brincadeira para uma semana de folga, mas o que importa é que está aí o Bogobol para os novos da atualidade, que não tinham nem noção do que era Bogobol. Esse é o nosso Bogobol. Tinha que fazer de tênis, está vendo? Fazer descalça, dava isso, acabava com o meu pé. 11 horas e 37 minutos, porque aqui também recordar é viver, né? E Cristiano Loureiro não dorme no ponto, é da mesma, é meu contemporâneo de idade, e aí sabe como é que são as coisas. Acho que ele é um pouquinho mais velho do que eu. Olha só, gente, mudando de assunto aqui, nem tudo foi festa, diversão ontem, nesse dia tão importante para o Brasil e para as crianças. Uma festa do Dia das Crianças terminou em tiroteio, na zona leste da capital. Tudo aconteceu lá no Jorge Teixeira, quando assaltantes trocaram tiros com a polícia em frente a crianças, meninas e meninas, que comemoravam o Dia das Crianças. Vamos acompanhar com o Fred Rocha, que fez a reportagem aqui na tela do programa. Fred. Foi nesta igreja. A Assembleia de Deus do bairro cedeu o espaço para a realização da festa. Essas fotos mostram as crianças brincando durante o evento. Muito forte o sol, como tinha muita criança, a igreja tinha mais conforto, ar-condicionado, então ficou bem melhor. O tiroteio aconteceu durante um evento do Dia das Crianças realizado pela Liga Desportiva daqui do bairro. A polícia militar recebeu uma denúncia de que dois homens estavam em uma moto aqui na festa e já tinham cometido vários assaltos. Foi quando eles vieram verificar a denúncia. Os policiais da Força Tática foram recebidos a tiros. Eles revidaram. Um suspeito acabou ferido no braço e foi preso. A moto também foi apreendida. O outro acusado conseguiu fugir. Os moradores da área ficaram assustados. É muita criança, atrapalhou o evento no Dia das Crianças, os caras metendo bala, cheio de crianças, atinge uma criança dessa daí. Este garoto participou da festa e viu tudo. Eu estava ali, a polícia veio perseguindo eles, a polícia deu um tiro, eles rebolaram aqui para baixo e eles fugiram. Por sorte, nenhuma criança se feriu. Olha, só para dizer aqui uma coisa, viu? A gente viu o Fred ali conversando com o morador ali do Jorge Teixeira, que disse agora um monte de criança aí, com esse monte de tiro, quem atirou foram os bandidos. Agora o policial não pode ficar parado esperando ser alvejado com o tiro, que tem família, está ali trabalhando e ficar esperando para morrer. A comunidade chama a polícia, a polícia vai lá atender o chamado da comunidade, porque tem um grupo de pessoas suspeitas de cometer assalto, que está acabando com a festa de todo mundo, tirando o sossego de pais, de família e de crianças. A polícia atende o chamado, vai lá, e ainda diz que está trocando tiro e que quase acertou as crianças. Infelizmente, quem está na criminalidade traz risco para as pessoas de bem, para os cidadãos de bem. E infelizmente foi isso que aconteceu. Esses rapazes aqui, esses suspeitos de cometer assalto, estavam tirando o sossego de quem só queria brincar e se divertir. Numa igreja, aí a gente mais uma vez reacende aqui aquela discussão da ética no crime, né? Criminoso é criminoso, mesmo lá vai ter ética, né? Todo mundo fala aí, eu sempre brinco aqui, brinco não, aliás, falando muito sério, dizendo que criminoso tinha que pelo menos atentar para não machucar a criança, e criança não tem nada a ver com as escolhas dele, crianças são seres pequenos, inocentes, que não tem nada a ver com as escolhas dos adultos, e muito adulto faz muita escolha errada e aí acaba sobrando para a criança. Agora, não dá para a polícia ser chamada, porque tem crimes aí em andamento, em ser criticada dizendo que podia ter acertado criança, não é por aí. Quem mandou o criminoso atirar? É o que eu sempre digo aqui, os policiais militares precisam ser reconhecidos, eles têm que ser reconhecidos, porque não é fácil você beijar a cabeça do seu filho, beijar a sua esposa, ou beijar a sua mãe, o seu pai, ir para a rua armado, encontrar com pessoas que estão ali dispostas a matar, a matar, e só depois a morrer, todos os dias passando por esse estresse, por essa agonia, e voltar para casa, e torcer para voltar para casa. Olha só, é isso que a gente tem para dizer aqui, parabéns a todos os policiais militares que precisam combater a criminalidade, arriscando a sua própria vida, arriscando a vida que Deus, essa única vida que Deus lhe deu, como diz ali a história que a gente viu aí, de vez em quando circula aí no WhatsApp, arriscando a vida dele, correndo o risco de deixar filho, deixar pai, deixar mãe, deixar esposa, para poder combater a criminalidade e ser criticado. Não, não vou deixar, não pode ser criticado, policial militar não pode ser criticado, o policial militar está ali na luta diária para poder defender a gente e manter a segurança do nosso Estado. Se tem pouco homem, se não tem equipamento necessário, a culpa não é deles, e eles não podem ser responsabilizados por isso. Outra tragédia que também aconteceu, infelizmente, na noite de ontem, onde três pessoas acabaram feridas e uma morta, foi um tiroteio entre duas facções criminosas que aconteceu em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O Fred também vai trazer detalhes para a gente sobre esse dia tão triste lá em Manacapuru e que ainda está repercutindo hoje. Marquilze Pereira foi para lá para acompanhar como é que está a situação hoje. Imagina você, uma cidade pequena como é Manacapuru, está tendo briga de facção e parece que entraram, invadiram o hospital e fizeram, tocaram terror dentro do hospital de Manacapuru. Olha só, que situação. Vamos acompanhar aqui na tela com o Fred Rocha. Pois é, o tiroteio aconteceu depois do enterro de uma pessoa conhecida como Dieguinho. Ele teria sido assassinado por suposto envolvimento com o tráfico de drogas no município. Depois que a família dele saiu do sepultamento, ela foi surpreendida por dois homens armados que chegaram em uma moto já disparando contra o carro da família. Os disparos atingiram Fabrício Bandeira. Ele foi alvejado no pulmão e levado ao hospital do município. Uma criança também da família foi atingida por um tiro. Jennifer Cristina Santos Bandeira, de dois anos. Ela está internada em estado grave. A outra pessoa que foi alvejada foi o piloto da motocicleta envolvida no caso, Marco Antônio da Silva Taíde, de 24 anos. O outro piloto de outra motocicleta que passava no local no momento do tiroteio foi atingido e morreu na hora. Anderson Marina Pedrosa, feitosa, de 27 anos. A polícia de Manacapuru investiga o crime. Os moradores do município estão assustados porque o crime tem um suposto envolvimento de uma rixa entre duas facções criminosas que atuam em Manacapuru. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Olha só que terror. Eles tocaram o terror em Manacapuru. Quer dizer, você não sabe o que você faz. O que é que o familiar de quem é envolvido no tráfico de drogas tem que fazer? Abandona o familiar e vai embora de perto dele, né? Essa é a alternativa. Se tem um parente, alguma coisa, vai embora porque o cara, você pode ser morto. A gente relembra aqui o caso, acho que é lá do Beco Boa Sorte, onde uma mãe teve os filhos mortos e a casa incendiada porque um dos filhos é envolvido com tráfico de drogas. Olha só o que a gente traz para você por causa de escolhas. Escolhas de quem quer se envolver com droga, com tráfico de drogas. A gente relembra o caso da mulher que o filho foi morto a tiros, a filha foi morta a tiros e a casa dela foi incendiada porque o filho, um dos filhos, é envolvido com tráfico de drogas e brigava por disputa de ponto. Uma criança de dois anos, minha gente, está gravemente ferida. Aquele pobre coitado que estava ali na moto, passou na hora errada e no momento errado, morreu. Não tinha nada a ver com a história. Olha o que é a droga. Olha o que é o tráfico de drogas. Olha o que é essa tristeza, essa desgraça que é a droga. Aí eu não posso, né, dizer outra coisa. Eu vou dizer que é culpa de quê? É culpa de quê essa briga toda que está tendo em Manacapuru? Sinceramente, eu fico aqui, a gente fica com todo mundo perplexo, fica todo mundo aqui chocado, aterrorizado. Imagina o que é Manacapuru sendo invadida e tomada por traficantes, por facções criminosas. O parente está enterrando o ente, aí vem os familiares que acham que tem que pagar, cobrar a dívida do que foi morto e mata os familiares do outro lá. Uma confusão, bolo, que sobra para quem não tem nada a ver com a história. Aí nessa hora, sabe o que tem que fazer? Toque de recolher. Corre todo mundo para dentro da casa. Porque está tendo tiroteio na cidade. E pode uma pessoa ser alvejada e morrer, e que não tem nada a ver com essa história. Só faltava isso em Manacapuru. Só faltava isso em Manacapuru. Ter toque de recolher. Uma criança de dois anos, ah, pelo amor de Deus. Aí depois você quer dizer que não, no tráfico de drogas não faz isso, não... Porque mandaram um recado uma vez para um repórter aqui, dizendo que tudo eu culpo o tráfico de drogas. O repórter vai fazer uma reportagem lá na cadeia pública e tudo eu culpo o tráfico de drogas. Eu vou culpar quem? De quem é a culpa? Esse monte de morte que tem aí. É culpa de quem? Os filhos roubando os pais dentro de casa para poder consumir droga. É culpa de quem? Os filhos que depois não roubam mais os pais dentro de casa, porque os pais não aguentam mais, escondem tudo, ou não tem mais nada para roubar, vai cometer assalto na rua. É culpa de quem? Os filhos cometendo assalto na rua matam uma pessoa, latrocínio, vão presos. É culpa de quem? São 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente muda de assunto, porque nem tudo são espinhos aqui no nosso programa da comunidade, né? A gente não tem só espinhos no nosso caminho, a gente tem muitas flores também. Como o Rui sempre mostra aqui, o Rui hoje está de folga, é? O Rui está de folga, hoje o Rui está de folga. O Rui não mostrou nenhuma flor hoje para mim, mas o nosso programa da comunidade também tem muitas flores, muita alegria no nosso caminho, mas também tem assunto sério, porque é assim que a vida é feita. Eu ouvi a Ingrid dizendo, não acreditei. A Ingrid Formoso, né? A Ivanilda Formoso, que está aqui substituindo o Ivan Nascimento, que está lá em Belém, né? Aí diz aqui que o Rui está de folga hoje, porque foi fazer luzes, foi? Fazer luzes? Foi fazer um tratamento no cabelo, né? Essa dica que eu tenho agora é para você, Rui. Presta atenção, você que está aí do outro lado, e presta atenção, Rui, que está de folga hoje, fazendo hidratação no cabelo, massagem. Vem cá comigo. Gente, vamos lá, vamos ter uma conversa séria aqui, nós aqui. Vamos lá, ter uma conversa séria, porque ninguém merece cabelo caindo no travesseiro, aquele monte de cabelo no ralo depois que a gente lava o cabelo. Vamos conversar sério? Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou Imecap Hair. Fui numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa vem assim, olha. É uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Olha esse número. A linha Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Porque a Divi Confarma fica aí fazendo um monte de teste para poder desenvolver um produto com qualidade e com resultado. Aí tu chega na farmácia, o cara lá do balcão te diz, não, leva esse produto aqui. Ah, fala sério, não vai fazer isso, né? Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 50 minutos. Dia das Crianças foi ontem, mas o mês inteiro de outubro a gente fica comemorando. E é um dia que você precisa ter muita conscientização, comprar o presente da criança, claro, participar desse dia tão especial com as crianças, claro, mas a gente também tem que se preocupar com as crianças que não têm presente, com as crianças que não têm onde dormir, com as crianças que não têm oportunidade de educação. Então esse é um dia muito especial também para chamar a realidade, a nossa população, os manauenses, os amazonenses, todo mundo daqui do nosso querido Amazonas, para ter essa consciência com as nossas crianças. E o Walter Frota hoje está lá no Centro de Convivência, a Mardalena Arcidal, para justamente trazer uma série de brincadeiras e tudo, mas tudo voltado para a preocupação com as crianças, né, Walter? O que você traz aí para a gente? Consegui um fone, né? Estou só te vendo. Ok, Marcinha, já de volta então, nós estamos aqui no Centro de Convivência Madalena Arcidal, que fica aqui na zona centro-oeste de Manaus, aqui no bairro de Santo Antônio, para esse momento muito especial em que o programa de Erradicação do Trabalho Infantil estão reunindo aqui as crianças e adolescentes com essa situação aí de risco social, situação de rua, e eu vou conversar aqui com a gerente aqui do PETS, né, a Iracilda Nascimento, que vai explicar para a gente, para esse dia de hoje, por que está sendo realizado esse evento, após o dia das crianças, né? Seja bem-vinda e bom dia aqui ao programa Agora. Bom dia, bom dia a todos de Manaus que estão assistindo o programa Agora em Tempo, né? Então, o evento está sendo realizado, voltado para as nossas crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil, e a gente escolheu hoje a comunidade da Colônia Antônio Aleixo por ser uma comunidade que tem um grande número de criança e adolescente identificada em situação de malabares e que a gente já tenta realizar um trabalho de muita intensificação envolvendo os nossos equipamentos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, os CRAS, os CREAS, envolvendo também a rede de proteção para que nós possamos garantir o direito das nossas crianças, dando, devolvendo para elas o direito que elas têm e precisam, né? Para garantir a vida enquanto cidadãos e que elas possam futuramente ser cidadãos, que elas possam ter suas famílias, resgatando todo esse direito de fato. Agora, Iracilda, esse programa também é em conjunto, em parceria com outras instituições de ensino governamental, né? Sim, dentro da Secretaria Municipal da SEMAG, eu participo do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o FEPET, onde nós temos diversos órgãos, não é? Nós temos a SEMED, nós temos a CENSA, nós temos a SEDUC, temos a SERESTES, temos diversas, a Sociedade Civil, como o Pequeno Nazareno, como o PROJAR, como o CIEI, diversos. Aqui são muitos, e assim, para a gente citar, fica difícil, porque eu posso correr o risco de esquecer alguns. O programa tem como identificar os motivos que levam essas crianças e adolescentes a saírem de casa? Sim, nós identificamos diversas causas, né? A grande maioria relata que é a necessidade financeira, e é verdade, né? Eles relatam que a família necessita, sim, de dinheiro, e é por isso que eles vão para a rua para conseguir dinheiro para ajudar a família, para comprar um tênis, e eles relatam, sim, e a gente identifica. Porém, a gente tenta levar, e levamos essas crianças aos CRAs, aonde eles são beneficiados com o programa Bolsa Família, aonde verifica-se também que, além disso, a gente ainda tenta suprir com outros benefícios que a gente pode estar oferecendo dentro da rede de proteção. Hoje, no programa, quantas crianças e adolescentes já estão inscritos? Assim, famílias assistidas, amarradas, dentro da rede, nós temos um número de 34 famílias, mas temos ainda famílias que precisam ser atendidas e referenciadas com contra-referenciamento junto à rede de proteção. Agora, é um programa que vem desde 2009, trabalhando com essas crianças, né, que é adolescente. Desde 2009, ele existe na estrutura do município, eu, particularmente, estou, desde 2011, dentro dessa realidade, vendo essa realidade, né. Posso dizer que tem, assim, um legado, né, assim, eu acho que você percebeu, alguns adolescentes já falando da nossa atuação, e quero dizer que o resultado não é, assim, um passo, um toque de mágica. É tudo muito lento, é uma coisa que são particularidades, são complexidades diversas, né, que família, as famílias, elas precisam entender que a gente são, que nós somos limitadas assim como elas. E a gente precisa também entendê-las. Tá certo, então, ó, obrigado pelas suas informações, pela sua participação, e a gente continua aqui pra trazer, levar mais informações pras pessoas que estão aqui em Manaus, lembrar também pra você de casa que esse programa se estende também aos municípios aqui do estado, né. E essa programação em especial, viu, Márcia, viu você de casa, essa programação especial que está acontecendo aqui no Centro de Convivência Madalena Cidal, vai se estender até às 14 horas, até às 2 da tarde, né. Sim, até às 14 horas, nós teremos programação, teremos assim, e convidamos a vocês que queiram participar, podem vir até aqui, que serão muito bem-vindos, pra participar dos momentos com as nossas crianças, que elas merecem o nosso carinho, o nosso olhar diferenciado, e dizer assim, que o mundo será muito melhor sem o trabalho infantil. Nós precisamos disso. Tá bom, obrigado então. Ó, é isso mesmo, mundo sem o trabalho infantil, a criança tem que se divertir, tem que brincar, ficar à vontade, ser feliz como criança na sua fase. Seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais aqui no Agora. É só um instante. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto